Eu, olha, na minha opinião, é assim, os ondas é, é acabar com as marchas atrás primeiras, acabar com essas merdas e começar a ir para a pista, que é para o que os carros foram feitos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, eles amarram-se fixe, ainda? Anda mais ou menos? Ah, já devemos curtir muito entre a Agnese, e Serrinhas e o Coranjo, já devemos curtir muito, está bem. Serrinhas é fixe que isto curva de caralho. Ah, dá para o motor ali atrás, olha, está muito fixe. Só que aí lá está, não é... A linha desapartada... É bom que dá um jeito. Só que pronto. Eu gosto bastante desta carroçaria, o IBT para mim... O IBT é outra fruta. É, é, é top. Carro-cola muito fixe. Muito fixe mesmo. Aquele saltozinho, só para quem conhece. Está bom, está muito bom. Está muito fixe. Vamos fazer um rumo? Só precisas daqui de uns bancos com mais apoio. É o que eu quero, é assim. Estou à espera que alguém patrocine. Se alguém quiser patrocinar uns bancos, já sabe, é entrar em contacto. Tens Instagram? Tenho, tenho. Se não, vou deixar no link das caixões do Instagram do Gui. E quer também para a malta seguir aqui o carro. Eu não meto quase nada do carro no Instagram. É mais um fotógrafo. Eu não gosto muito, muito alarido. O carro já está pronto por si. Mas quando me disseste que tinha a dispensão original e trabalhada, eu pensei, pronto, vai dar aqui... Não, está fixe. Mas está muito bom, muito bom. O gajo que me fez a dispensão também disse. O melhor que tens para este carro, assim de amurcedores, é original. E ele está a se ver. Olha, eu fui na conversa dele aos 5 estrelas. Está aqui impecável. Até agora, zero problema. E não tem nada. Faz barulho. Prontos. E o básico. Anda KBA e curva KBA. Está, está. Exato. E tem uma decoração fixe. Pá, eu acho que está porreira. Para aquilo... Para o que é. Para aquele efeito que tu queres. Exato. Pá, eu acho que está muito bom. Eu acho que foi... Eu acho que foi uma boa aposta. Eu sei que há malta que vai dizer que está a seitarado e essas coisas todas. É-me igual. Eu... Vou-te ser sincero. Se eu fazia no meu carro, era capaz de fazer. Era capaz de me cansar rapidamente. Como eu já tive na minha casa e algumas coisas. Eu curto, mas depois canso-me. Estás a ver certo? Mas eu acho que vou. Acho que está muito a topo. É isso. Tem que mudar. Hoje. As batalhas. Quando eu ganhei a falar. É uma puta curva que era uma maravilha. É isso. Não tens eletrónica, não tens nada. Não. Completamente stock. Linha, coletores e puxada. Mais nada. Está muito a fixe. Está muito a fixe. É um CT-3. Está original. É aquilo que eu estou a dizer. Eu acho que tenho que te dar os parabéns. Por... Por não seguires os poderes e as tendências. E fazeres uma coisa fora da caixa. Eu acho que é isso. Pá. Embora. Como eu te referiste no início do vídeo. Não descobres esta palavra. Apenas imitaste outra... Ou inspiraste. Exato. Noutra cultura que lá fora, principalmente a cultura japonesa, é... Eles abusam para caráza nisto. E eu curto para caráza. É outro mundo aquilo. É outro mundo. Eu, olha, na minha opinião... É assim. Os ondas é... É acabar com as marchas atrás primeiras. Acabar com essas merdas. E começar a ir para a pista. Que é para o que os carros foram feitos. Pessoal, o ondas é de Japão, certo? Ninguém no Japão anda lá a fazer marchas atrás primeiras. Nos estacionamentos. Das bombas, nem nada. Pegam os carros, uns para a pista. Vamos para a estrada. Andar aí nas bombas. Isso para mim não dá. Já fui assim, já. Mas aprendi. Comecei-me a dar com o pessoal mais velho, estás a ver? Com outro... Com outra mentalidade. E pronto. E comecei a ganhar juízo. Entre as juízo. Comecei a tirar proveito do aumento do carro. Exato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Também trava mais ou menos Está muito bom É um carro velho Engraçado Não esqueci que isto é uma merda de 89 Mas está top Malta espero que tenham gostado deste onda azeiteiro Para mim está top Vocês vêem ainda dá para fazer coisas diferentes Sem se gastar muito Projeto low cost Ok malta Mais uma vez obrigado por estando deste lado Deixem nos comentários o que acharam deste carro Se faziam assim uma decoração fora da caixa E siga O filho obrigadão por vir Obrigado William Tenho de espalhar a cultura Canjo E trazer alguma cultura para Portugal E acabar com esta porcaria toda Siga Fala 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 Não é não é mais uma vez Ele está com uma solda Caraca Tem 315 mil Olha eu acho que ele está a andar a empagar Tchau, tchau.